Eu quero convidar para uso da tribuna na hora do presidente, a pedido do vereador Paulo Paulera, o senhor Alexandre Zanin, para discorrer a respeito da abertura de bares e restaurantes em nosso município durante a pandemia e o decreto municipal. Boa noite, Alexandre. O senhor terá 10 minutos para as suas considerações. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Falo em nome da Associação de Bares e Restaurantes São José do Rio Preto. E o meu objetivo principal aqui, o nosso objetivo principal aqui, é tentar sensibilizar um pouco os senhores a respeito da situação ultra delicada que vivem os bares e restaurantes na nossa cidade. Situação essa, agravada pela pandemia, que nós não negamos, que nós não questionamos, mas a gente acredita que temos condições de trabalhar com segurança, que temos condições de respeitar distanciamentos, protocolos, para que a gente tenha um funcionamento, para que a gente possa funcionar o mínimo possível. A gente sabe que ainda não conseguimos funcionar de forma ideal, como funcionávamos antes da pandemia, mas precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. A gente precisa trabalhar. Cada semana uma classificação diferente, cada semana uma norma diferente. Tudo isso é muito complicado para o nosso setor. Um setor que vem sofrendo e quanto mais o tempo passa, mais aumenta o endividamento de donos de bares e restaurantes, mais aumenta o endividamento de garçons, de barmens, que tem na caixinha, que tem no seu trabalho, que tem nas suas atividades, a sua renda, e que é fundamental para pagar o sustento das suas famílias. É muito importante lembrar que, além dos donos de bares, que além dos clientes que frequentam os bares, nós temos milhares de funcionários, garçons, barmens, cozinheiros, auxiliares, caixas, recepcionistas, muitas pessoas que dependem desses empregos, que contam com esse salário, que contam com essa renda para poder trabalhar. O Estado de São Paulo é o Estado mais restritivo para o setor de bares e restaurantes. Outros estados do Brasil trabalham, permitem o funcionamento de bares e restaurantes até às 11 horas, até à meia-noite. E no Estado de São Paulo a gente tem a legislação mais restritiva para os nossos setores. Além disso, a nossa região, a região de Rio Preto, a cidade de Rio Preto, ainda toma medidas que são ainda mais restritivas. E isso nos deixa bastante preocupados, porque a gente fica com menos condições ainda de trabalhar. Como é que a gente tem os bares que são fechados e não podem trabalhar nem mesmo com delivery? Como é que um estabelecimento tem um quinaio de restaurante e não pode trabalhar como restaurante se ele legalmente foi lá e tirou aquela documentação há 10 anos atrás e ele funciona dessa forma? Então, a gente gostaria que nós tivéssemos a oportunidade de sensibilizar os senhores para que a gente pudesse ter condições de trabalhar, para que a gente pudesse ter condições de trabalhar como outras regiões do Brasil têm trabalhado. Ainda não é o ideal. A gente sabe que não temos a condição de colocar a mesma quantidade de pessoas que a gente colocava antes. A gente sabe que temos uma série de limitações relacionadas a horários, que a gente não vai avançar à madrugada. Mas a gente precisa poder servir o almoço direito. A gente precisa poder servir o jantar. Não pode a gente parar de servir o jantar 8 horas da noite. Quem aqui janta 6 horas da tarde, pessoal? Quem sai de casa para jantar antes disso? Então, a gente precisa ter condições de trabalhar, a gente precisa ter condições de honrar os nossos compromissos. E a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa que vocês entendam que são milhares de famílias que estão nessas condições. O setor de bares e restaurantes praticamente não conseguiu nenhum tipo de auxílio financeiro de linha de crédito. Se você pegar as diferentes linhas de crédito, em todas as esferas, os bancos ofereceram isso para tudo quanto é setor, menos para setor de bares e restaurantes. O setor de bares e restaurantes representa a cultura de uma região, a gastronomia daquela região. Quantas vezes a gente viajou para uma cidade e foi naquele bar ou naquele restaurante comer algo que é tão particular daquilo? Quantas vezes a gente foi, sabe, dentro das nossas possibilidades e falou, olha, isso é tão marcante de Minas Gerais, isso é tão marcante da Bahia, isso é tão marcante do interior de São Paulo. Nós estamos sufocando, nós estamos matando um setor por abandono. Não podemos abandonar o setor de bares e restaurantes como tem sido feito. Precisamos ter a capacidade de trabalhar, toda semana uma reclassificação diferente, é muito difícil. Imagina como é que fica a cabeça do cliente, essa semana eu posso sair ou não posso? Até que horário eu posso ou que horário eu não posso? Que estabelecimento está funcionando, qual não está funcionando? A gente precisa ter um mínimo de segurança, a gente trabalha com comida, faz uma compra pensando em 15 dias, em 10 dias, é produto perecível, fecha tudo e não pode trabalhar, não pode nem entregar no delivery, estraga tudo, lógico. A gente precisa conseguir trabalhar, a gente quer trabalhar, a gente quer o espaço para trabalhar. Como é que a cidade de São Paulo, a grande São Paulo tem 40 vezes mais habitantes do que nós? Lá não tem tantas restrições como tem aqui. Como é que pode uma lanchonete do centro de Rio Preto não poder colocar duas mesas na frente da lanchonete, porque não pode ter mesa na calçada? Isso não existe, pessoal. Isso é um abuso. Como é que pode chegar uma família de cinco pessoas, não pode sentar porque delimitaram que era para quatro? Não pode, pessoal. É o mesmo núcleo familiar. Nós estamos sendo restritivos onde é um exagero e nós estamos sendo tratados, o setor de bares e restaurantes tem sido tratado, vou usar uma expressão que a gente usa aqui no Caipirês, que é como boi de piranha. Parece que é só esse setor que tem trazido problemas de aumento da pandemia e não é verdade. A gente sabe de outras aglomerações, de outros setores, nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas a gente sabe como é que funciona cada setor da nossa sociedade. Mas parece que no meio de toda essa disputa política que existe por aí, para não ser específico demais, parece que escolheram o setor de bares e restaurantes para bater o tempo todo. E isso a gente não aceita mais, a gente não pode ser tratado como vilão, como a gente está sendo tratado nesses últimos tempos.